Estamos mais uma vez aqui no município de Piranhas, mais precisamente aqui na sede da Câmara Municipal. Estamos aqui no gabinete, aqui do vereador Zé Neto Augusto, que é o presidente da atual mesa diretora. Zé Neto, apesar de jovem, mas você já demonstra conhecer bem aqui os problemas do município de Piranhas, de todo o município, como um todo, de Piau, um grande distrito aqui do município. Então, com base nesses seus municípios, Zé Neto, vamos iniciar essa entrevista já pedindo mais melhorias para a cidade. Ao governador Renan Filho, que pedido você renovaria ou faz, de modo especial, para que atenda a necessidade maior, que traga mais melhorias, mais benefícios para essa cidade? Claro, claro sim, Valberto. Quero pedir a senhora gestora, que olhe a nossa cidade, que veja a situação, que existe buraco, que a população de Piranhas está cobrando cada vez mais. E pedisse um apoio, prefeito, ao governador Renan, que disse, mandasse trazer o pessoal para que nossa cidade não pare. Nosso povo, nossa cidade, Piranhas, precisa de melhora, e muito. Muito bem, Zé Neto. Você, antes do início da entrevista, nos informou que faz parte da bancada de oposição, atual gestora. Mas, de modo totalmente imparcial, qual a sua avaliação da atual administração, do governo municipal? A minha avaliação? Imparcialmente falando, né? É ótimo, o que eu quero, que tanto o Poder Legislativo, como o Poder Executivo, trabalhe em uma parceria, para que Piranhas não possa parar. E Piranhas dá turismo, né, Valberto? A cidade hoje, que está em destaque em São Paulo, nos metrôs, e os nossos turistas, quando passam por aqui, ficam a desejar voltar. Então, Piranhas precisa de trabalho, e muito trabalho. O vereador, se porventura, nós sabemos que Piranhas se notabiliza por várias peculiaridades. É um município que tem uma localização geográfica privilegiada, é um município que tem um tema privilegiado, uma gastronomia que é uma delícia, conhecida a nível nacional, como você lembrou aí, com muita propriedade. Então, para fomentar ainda mais o turismo, é como o gabinete do vereador Zé Neto, juntamente com os seus padres, vem se mobilizando nesse sentido, pedindo, reivindicando, cobrando mais investimento nesse sentido. Claro, claro. Aqui, todos os vereadores, aqui é 11, né? Aqui, tudo que a senhora prefeita pediu para a gente aprovar, a gente aprovou tudo, tudo que ela quis. foi aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores e o que nós queremos vereadores e a população é que nós as indicações que a gente pede ao Poder Executivo, a gestora, que ela seja realizada, né? A gente quer trabalho que a população está nos cobrando. Todo dia vem aqui cobrar a nós vereadores, que somos o fiscal do Poder Executivo e somos os trabalhadores do povo. Bem, Zé Neto, a prestação de contas que, se porventura, for cobrada a prefeita, ela tem enviado a esta casa para análise, que faz juiz, né? Então, análise da despesa, de como estão sendo aplicados os recursos. Esse tipo de prestação de contas tem sido cobrada a prefeita? Claro, claro. Bastante. O que a Câmara pediu prestação de contas, ela enviou. E o que a gente quer, como eu já falei e repito, é trabalho, porque... Mais ações? É, mais ações. Eu, como vereador, eu já fiz várias indicações. E, até agora, a gente já está fechando dois anos de mandato e, até agora, eu, como vereador Zé Neto, não foi atendida nenhuma indicação minha. Você atribui isso a alguma retaliação, presidente? É, eu retribuo e a prefeita sempre, com a bancada e secretária dela, que possam atender as indicações de cada parlamentar como vereador, pedir e indicá-las. Independentemente de faça a mandato. De vivendo, independente não. Aqui a gente trabalha sempre... União, né? ... em união e a melhoria do município. O pessoal cobra do vereador e o vereador cobra do poder executivo. Muito bem. Muito bem, Zé Neto. Então, uma mensagem para esse povo maravilhoso, essa população que você está defendendo aí, de uma forma extraordinária, defendendo os interesses do povo, o progresso do município. Enfim, uma mensagem em seu nome e em nome de todos os vereadores, em nome de seus padres, em nome dos servidores da casa. Uma mensagem para um futuro melhor, para um futuro mais promissor. Lembrando até que, para o ano já é ano de eleição. Eleição, certo. Eu quero desejar a toda a população de Piranhas, Piau, toda a zona rural, povoados, quero desejar a vocês uma boa tarde a todos, né? E que a nossa prefeita, nossa gestora, possa ver com carinho os cuidados da nossa cidade, da zona rural, ver as estradas, ver os abastecimentos de água, que é uma região seca, né? Região seca do Nordeste. E ver o nosso velho Chico, os atacadores que os nossos turistas cobram todos os dias, né? A reforma dele. Muito obrigado. Obrigado.